Bem-vindo ao Beyond the Game E pensamentos Que você eventualmente se engane Que você tenha que corrigir Mas você está dentro de uma qualidade de dúvida Em função de uma pesquisa realizada Em função da novidade Que é imposta por uma certa Uma das maiores revoluções científicas Que nós tivemos Foi quando o primeiro homem da história Pegou a luneta Que era uma coisa que já existia E fez assim Olhou para cima Ele tentou ler o que ele estava vendo no alto A partir dos critérios que usava para baixo E estava tudo errado Você teve que criar novos critérios Então a qualidade da dúvida Também fala muito Agora Quando nós abandonamos O profundo bathos da experiência Para questionar tudo e qualquer coisa Não vai demorar o dia Em que alguém vai chegar diante de mim E falar assim Você não existe Você é um holograma E eu vou olhar Outro dia Você vê vídeos na internet Tem um vídeo hilário De um palestrante negro Uma menina norte-americana Chega nele E a menina fala assim Você se vê como um homem negro E ele dá uma risada Assim muito gostosa E fala Cara, mas é sério? É um problema? Como? Eu me vejo Tá aqui Tá tirando E ela fica puta ainda Essa risadinha É Ela fica pé da vida Então nós estamos chegando Ao ponto No qual A gente está perdendo Completamente O solo O solo Saudável De uma realidade Que se impõe por ela mesma Perdendo o real Exatamente O clichê do Chesterton De que um dia A gente vai ter que provar Que a grama é verde É isso A gente chegou nesse lugar Porque o real Parece que o processo é O ideológico vira real E o real vira ideológico E nesse percurso A realidade se perde Porque ela é só uma ideia Abstrata que eu defino Porque você Enquanto coisa É que é ideológico Porque me diz que a grama é verde Exatamente E me parece uma coisa engraçada Que ao disputar Esse problema ideológico Existe uma forma De mostrar uma coisa Muito solipsista da vida Solipsismo é Quando Por exemplo A pessoa olha pra você Você é um onograma Por quê? Porque só existe a minha mente Eu estou dentro do computador E eu penso comigo mesmo E não existe nada Além da minha mente Que é uma doideira Mas existe um negócio Muito louco Que ao questionar a ideologia Ela fala Tudo é ideológico De certa forma Tudo é uma fábula O problema é que a gente Está substituindo Uma ancestral Por uma criada ontem Por pessoas que só Lêem 140 caracteres Esse é o meu problema Exatamente Esse é o meu problema É quem está criando Essa nova realidade É quem está criando a fábula Exato Porque fábula sempre foi De certa forma Ainda que a gente possa dizer isso A gente contava fábulas A gente contava a história Da Olíada As brincadeiras As coisas que a gente fala aqui Também são fábulas A gente adora de contar histórias Mythos É fábula É narrativa É narrativa A gente só não duvida Do dinheiro E das armas Todo o resto Está questionado Mas mesmo o dinheiro Quando você pensa em bitcoin O pessoal também está questionando o dinheiro Mas é o valor dele É o objetivo É o valor do objetivo Sim Mas é um problema Porque ele não tem referência A laço Eu queria dizer O direito Você me Quando a gente conversou Do Orkin Você mostrou pra mim O quanto que o direito Era fábula Uma historinha pra boi dormir Enfim Não quero me delongar nisso Mas o problema É que a gente está substituindo Por uma coisa Que não sinceramente é melhor E eu acho que tem um problema Moderno De lidar com o progresso Ou da inevitabilidade Do progresso As gerações mais novas Tendem a acreditar Na inevitabilidade Do progresso Nós estamos indo E estamos indo rápido Pra um lugar bom Quem disse Esse é o problema Estamos indo rápido Eu não tenho a menor soma de dúvidas Muito rápido De maneira descontrolada E esse é o problema democrático Como é que a democracia Se adapta à tecnologia Eu achei Relembrando aqui Eu lembro quando o Uber Veio pro Brasil Eu lembro em São Paulo Isso Foi um baita de um problema Porque o sindicato Dos taxistas Queria vedar de qualquer forma E O governo na época Perdão A prefeitura na época Tinha uma discussão De falar assim Entro lá dos taxistas E compro o problema Com a população Que já está usando o Uber Ou faço o contrário E eu acho legal Quando a tecnologia Impõe problemas democráticos Nós temos esses problemas A tecnologia acelera Tanto o ritmo Que impõe um problema De sociedade É muito louco O tempo que a gente vive isso É muito Muito uma era Vou dizer apocalíptica Mas certamente pós-milênio Nós viramos 2000 Virou os 2000 Virou a chave Para aqueles que nasceram Antes de 2000 Que nem é muito Até 23 anos hoje É diferente Para quem tem mais de 30 Ou mais de 40 É grotescamente diferente Eu não quero nem falar do resto Sabe o que eu pensei assim Por ser uma sociedade baseada em sentimento Em patos Me parece que esse sentimento Esse patos Ele tem uma alta preferência temporal Intrínseca a ele Ela sente naquele momento E ela age Por causa daquele sentimento Isso tem uma ideia de você fazer momentaneamente Entendeu Diferente do que De uma questão mais lógica De logos Que teoricamente Você consideraria um longo prazo Teria uma baixa preferência temporal O que geraria mais civilidade Até pela visão roupiana da coisa Que é que só com baixa preferência temporal Com acúmulo Que você consegue investir Você consegue melhorar Esse seria o caminho a se seguir E por acreditar nesse patos Beber nesse patos De baixa preferência Eles não tem o que sugerir A posteriori Então vira algo Naturalmente desconstrutivo E não algo construtivo E cria uma crise Profunda de esvaziamento do indivíduo Porque você perde completamente Para usar um termo gasto Paradigmas que são importantes Para que a gente balize a nossa existência Outro dia eu vi uma discussão muito interessante Sobre essa questão da linguagem neutra Por exemplo Que é um outro fetiche Dessa democracia do século XXI E aí o rapaz disse De maneira muito inteligente Ele falou Olha, veja O que você está me pedindo Em última instância É para que eu Crie para mim Adjetivos que valham Só para mim Pronomes que valham Só para mim O que você está me pedindo É uma personalização Última Que impede a nossa convivência Então eu vou dizer Então eu vou dizer para vocês Aqui a partir de agora Que adjetivos referentes ao Denis Só podem dois Maravilhoso e inteligentíssimo Vocês não podem se referir a mim De qualquer outra forma Que não implique Esses dois adjetivos Porque isso vai me ofender E acabou A gente não conversa mais a partir daí E vocês me respeitem Senão você vai ser um Denis fóbico Senão vai ser um Denis fóbico E eu vou te processar E tudo isso por lei Por lei E tudo isso por lei Exato Como uma bancada específica Para me defender Cara, a gente perdeu A capacidade inclusive De se comunicar minimamente Que exige um mínimo de padrão Daquilo que foi historicamente estabelecido E que foi preferencialmente escolhido Mas espontaneamente escolhido Por todos nós Se você não força Essas estruturas nos outros Então tem isso Esse esvaziamento do indivíduo A ideia de que O mundo me deve tudo Eu não devo nada ao mundo E vocês que se virem Para responder A aquilo que eu sinto Aquilo que eu desejo Isso não é uma segurança? Essa questão do seguinte É uma insegurança? Não, não é Digo assim Essa pessoa Ela quer Necessidade Ser acolhida Isso, acolhida Uma necessidade de segurança É por isso que eu trouxe no começo A questão da segurança Mas isso é insegurança E não segurança Sim Mas ela quer que O que você diz Não ofenda ela Essa que é a grande questão Ela quer se sentir Abraçada É isso O problema é o seguinte É que em algum momento Instaurou-se nessa pessoa De que eu falar com ela Daquela forma É ofensa Quando nunca foi Então aí você entra Num universo De absoluta subjetividade Que é Como é que eu posso Imaginar Como a pessoa Vai reagir Aquilo que eu estou Dizendo a ela Às vezes de forma Completamente desarmada E não só isso Eu tenho que ficar Me limitando No seu espaço Labirinto Para não te magoar E aí o que eu quero dizer Começa a ser diminuído E muitas vezes é Só tem como te dizer isso Do seguinte modo Tá uma merda Só tem esse jeito Você não entende? Vai acabar A gente não vai poder falar mais E muitas vezes É antagônico Ao que me parece O fenótipo daquilo Do ponto de vista Da identidade de gênero Por exemplo Desculpa Você não conhece a pessoa Você olha Sim Você vai chamar de ele Ela Assim É o que te percebe Você olha pro fenótipo Você não consegue saber Exatamente O que tá lá dentro O que tá lá dentro Se a mulher tá grávida Eu não enrisco dizer Que ela tá grávida Porque a mulher dela tá gorda Boa Então Nesse sentido Eu passo por isso todo dia Eu passo Eu acho que é Eu passo por isso todo dia Se vale aí Então vai Quantas semanas? Nenhuma semana Doutor Eu só ganhei um pezinho É horrível Você quer ser Irmão Eu tô no prão-socorro Atendendo Aí entra Uma mulher lá E aí Você olha Você não sabe Se ela tá grávida Ou se ela é obesa E eu sou ginecologista E obstetra Irmão Eu não posso Eu tenho que pegar E falar assim Não Calma aí Boa noite Aí essa vaca fala Senhore 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 E aí já mela tudo Já vai embora É um problema em cima de problema É a vida ficou muito chata Ficou um negócio insurretável Ficou assim Inconvivível Você tem que sair de casa Com um manual Vai ter um app Da Google Que você vai tirar foto E vai dizer Use a day Vai falar Que pronome você tem que usar E isso Só voltando ao nosso primeiro tema Isso esgarça o tecido social A ponto de que você polariza Cada vez mais um problema E isso em última instância Todos nós pagamos o prazo Porque ninguém fica satisfeito A única certeza Nós não ainda passamos pelo segundo turno Mas 50% vai estar profundamente satisfeito Não importa qual 50% Já é um problema em si Gestão Administração Boa governança A boa nau do estado E está indo para o vinagre De certa forma Sabe por quê? Vamos falar por hipótese Que 100% da população Resolva falar pronome neutro Isso não resolve o problema Não Porque imediatamente surge uma outra demanda Sim Imediatamente surge uma outra coisa Porque você só se vitimiza Com um problema não resolvido Você precisa ter um inimigo ativo Então você fala assim Não cara Vocês vão parar de me encher o saco Então agora todo mundo é elu Todo mundo é elu Foda-se No outro dia Vem um outro problema Vem uma outra questão É infindável É infindável Então Num modelo democrático de existência Isso se torna muito complicado Se nós Dentro do modelo democrático Eventualmente Não começarmos a criar barreiras Aí Falar assim Opa peraí Está atingindo um grau Inconvivível Cara A gente vai se afundar Numa merda Absoluta Daqui uns dias Vai acontecer como no cântico Da Ayn Rand Você não vai poder falar eu Porque falar eu já é muito ofensivo Você não está pensando em nós Tem que falar só nós A gente vai ter que usar só No plural Tchau 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 Tchau